Então, pessoal, bora reaproveitar aí materiais que já tinha feito em outro projeto. É papelão, espelho, palito de churrasco, uma fita contínua de pérola, flor de pérola, cola, cola quente, corda de sisal. Tava todo mundo fazendo, eu falei assim, ah, eu vou fazer esse projetinho também. Claro, né, que as pessoas fazem muito mais sofisticado, eu vou fazer com o material reaproveitado. Mas ficou bem parecido, eu espero que você goste e fique atento aí a como foi que eu fiz. Eu colei alguns palitos com cola de silicone, mas depois eu resolvi colar com cola quente, que é mais rápido, né? Deixei a bancada assim mais arrumadinha também, porque tava meio bagunçadinho. Mas, enfim, continuo assistindo pra você ver como é que ficou legal. Eu misturei um pouco do sofisticado com o rústico, dei uma misturada. Nisso que tá acontecendo agora na decoração, né? A tendência é usar muito aí o barbante, o sisal, a palha. Enfim, dei uma misturada, ficou muito bacana. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Aliás, eu gostaria de saber de que estado você está assistindo esse vídeo, onde você mora. Coloca aqui embaixo nos comentários, se você realmente estiver vendo, né, e ouvindo o que eu tô falando. Então, eu deixei aí posicionado e fui passando a cola quente, tá, gente? E ficou bem coladinho, ficou bem preso. A cola quente é bem melhor. Mas se você não tiver a cola quente, você pode usar uma ou outra. Só ter paciência pra aguardar secar. Já que a cola quente é mais rápida, conforme eu já havia dito. Esse espaço aí no meio é onde eu vou botar o espelho, tá, gente? E com essa fita aí contínua, tipo uma dripérola em formato de florzinha, eu separei uma a uma e fui colando no palito do churrasco. A princípio eu coloquei um sim e um não, mas depois eu resolvi colocar em cada palito. Porque eu fui tendo a ideia de colocar umas outras coisas também. Fui colando com cola quente também, que é rápido, mas também se você tiver cola instantânea também vale, tá, gente? E aí eu fui botando assim, ó, uma do lado da outra. Aí tá o intercalado, mas depois eu resolvi colocar uma do lado da outra. Interessante é que antes de passar a tinta, já fica até bacana o projeto. Só no palito cru. Mas como esse artesanato, ele tem que usar tinta, eu optei em a tinta dourada. Pode ser preto, pode ser com o que você quiser, na verdade, né? Mas como a gente tá usando também o preto, o fosco, o dourado, o rosé gold, que são as tintas metálicas também, né? O dourado e o rosé gold, prata. Fica muito bacana também. Vai ficando aí essa ideia. Esse tecidinho aí, gente, eu tinha ele, né? Que também sobrou de um outro projeto, de uma caixa que eu forrei. Aí eu fui tirando essas... Eu acho que o nome disso é lantejoula, eu não tenho certeza, tá? Mas ele é meio que prata, embaixo, dourado, em cima. Eu usei esses poaisinhos pra também compor essa peça. Além da florzinha, eu coloquei também em toda a volta do outro palito essa lantejoula, que eu chamo de lantejoula, né, gente? Talvez a imagem não esteja dando pra você ver bem, mas daqui a pouco você vai entender. Tá vendo? Fui colocando nela toda. E depois também eu fui colocando mais o outro palito de churrasco, sendo que numa versão menor, num diâmetro, posso dizer assim, menor. Aí ficou um palito grande e um pequeno, um grande e um pequeno. Pra preencher mais com essa questão do palito. E eu cortei uma folhinha de papel laminado, umas folhinhas cor de prata, e coloquei. É porque o papel é prata, tá? Eu aproveitei ele. Ficou assim, ó. Ou seja, a florzinha, o poazinho e a folhinha cor de prata. E aí eu acho que tá dando pra ver melhor, porque eu fico lá de fora, tem sol. E eu pintei toda a peça com a tinta dourada. Fiz nela toda, tá, gente? Fiz nela toda. Dourado dá um charme, né? Ou seja, pintei o palito, a florzinha, o poazinho e a folhinha prata. Ficou tudo dourado. Eu passei bastante cola por dentro aí, pro palito poder fixar bem, não cai fácil, né? Não sai fácil. E aí eu colo o espelho. Eu também já tinha esse espelho. Foi de um outro projeto. Eu não tava usando mais. Aproveitei. Tudo o material reaproveitado. O papelão, gente, esqueci de falar do papelão. O papelão é que minha sobrinha faz bolo pra fora. Manda doces. E ela fez um bolo pra cunhada e sobrou esse papelão aí da torta, aonde eu colhei os palitos, tá? E agora, pra acabamento, com cola quente, eu colo esse pedaço aí de sisal. Fico cortando a corda de sisal e envolvendo aí o acabamento. E até pra me ajudar essa mistura que eu falei no início do vídeo, né? Foi com cola quente, cola fácil também. Fiz assim nela toda. A emenda eu procurei colocar bem juntinha e coloquei cola branca pra poder juntar mais o sisal. Pra não dar muita diferença na emenda. Gente, uma mosca pousou ali, eu nem tinha visto. Aí agora eu venho com a segunda. Com a segunda corda. Envolvo também ela toda. Aqui atrás eu peguei um pedacinho de barbante, dei uma enroladinha, três partes. Coloquei aí com cola instantânea pra fazer a alcinha do pegador. E coloquei também uma fita por cima. E ficou assim. Olha só que lindo, gente. Se você gostou, deixei um like. Ah, eu também transei um barbante. E fiz o terceiro acabamento do... Logo depois do sisal. Eu finalizei com barbante, na verdade. E ficou assim, gente. E aí, você gostou? Deixa seu like. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.